Uma desclassificação de uma sorteada, que depois que fomos averiguar, a pessoa não estava seguindo as regras devidas. Não comentou. Não comentou. E principalmente não seguiu. Não seguiu a Top Multimar. Ela comentou, mas não estava seguindo. Ela comentou, mas não seguiu. Aí perdeu a chance de ganhar o quê? 250 reais em combustível ou algum brinde. Ou algum brinde. Pois é. Então o que acontece? Então nós vamos aqui, volta, fazer o sorteio, né? Dizendo que a Asmi... Asmi o quê? E a Asmi. E a Asmi não cumpriu as regras, então ela foi desclassificada. E vamos fazer outro sorteio para se sortear outro sorteado. E uma pessoa só. Uma pessoa só. Vamos lá. Vamos daqui ao vivo. Começar o sorteio. Põe o título aí, põe aí Top Multimar. Iniciar. Não, não embaixo. Não,aves. Não, não embaixo. Então você é esse aqui. Música